Sr. Presidente, Sra. Senadora, Srs. Senadores, Sr. Ivanildo, seja bem-vindo aqui ao Congresso Nacional. Sr. Ivanildo, eu teria algumas perguntas a fazer ao senhor. Primeiro, o senhor tem consciência de que é perfeitamente possível, com os mecanismos que existem hoje, saber naquele dia que o senhor esteve ali na Caixa Econômica, que retirou um valor que está aqui registrado, para onde o senhor foi depois, para onde o senhor foi depois, para onde foi para outro lugar? O senhor tem consciência disso, não tem? Olha, eu tenho consciência de que realmente eu fiz o saque, mas aí no momento não tenho consciência de lembrança do, assim, para onde eu fui, porque geralmente sempre quando eu fazia os saques, eu pagava algumas coisas e quando sobrava eu retornava para o pessoal da empresa. Pois bem, se de fato isso aconteceu, quando houver o pedido da quebra do seu sigilo telemático, o que deve acontecer, nós vamos poder saber. O senhor se recusou a oferecer o seu telefone espontaneamente para que nós pudéssemos ter essas informações, ou pelo menos os mecanismos para ter essas informações. Isso vai ser objeto, depois nós vamos saber se realmente o senhor saiu do banco, foi para a VTC Log, ou se o senhor saiu do banco e foi para algum lugar diferente desses aí. Segunda coisa é o seguinte, acontecia da dona Zenaide dizer ao senhor, vá ao banco e tire 200 mil e traga aqui para mim? Olha, quando a Zenaide me pedia para fazer os saques, aí eu pegava, eu falava, eu traz para cá e entregava para ela, mas não... Mas acontecia de ela, em vez de mandar o senhor simplesmente pagar boleto e nota fiscal, qualquer coisa, acontecia dela mandar o senhor sacar o dinheiro e levar para a empresa para entregar ela? Eu entregava ela. A maioria mesmo era boleto que o senhor pagava, né? Ela disse, a empresa disse que esses recursos eram para pagamento de fornecedores, né? Boa parte era para pagamento de fornecedores. O senhor chegou a fazer algum pagamento direto a algum fornecedor? Nunca. Uma oficina que consertou um veículo? Nunca? Não, não sei. Sempre foi por essa maneira aí. Ela alguma vez explicou por que ela não mandava o cheque para ser depositado na conta daquele fornecedor? Não. Mandava só o senhor tirar o dinheiro no caixa e depois fazer esse pagamento, né? Isso. Mas o senhor sabe que ela podia fazer isso, né? Olha, isso aí é... Ela podia mandar o cheque nominal para a empresa, o senhor só ia entregar o cheque lá e pegar o recibo. Ela podia fazer uma transferência eletrônica, como a gente faz hoje, tem Pix, tem tanta coisa, ela podia pegar o dinheiro e pagar para aquela empresa diretamente, mas ela preferia que o senhor fosse no banco, corresse o risco de ser assaltado para poder o senhor fazer o pagamento daquele boleto. Já foi dito aqui pelo senador Omar. O que ela não queria... Eu estou falando ela porque ela representa a empresa. A empresa não queria saber quem foi que recebeu aquele benefício, tá certo? Mas ela nunca lhe explicou porque ela não pagava em cheque não. Não, não. Isso aí não... Quem é que está fazendo esse serviço agora que o senhor disse que há dois ou três meses deixou de fazer? Como é que ela está pagando? O senhor sabe? Olha, isso aí eu não sei, porque sempre quando... Até esses dois dias, sempre quando aparecia alguma coisa era aí o que fazia, mas como não estava tendo, aí daí para frente eu não... Será que ela está devendo? Ou então, será que ela está fazendo agora como deveria ser feito sempre? Pagando diretamente a empresa, fazendo transferência eletrônica, pagando com cheque? É provável. Esse recurso que ele não sabe dizer quanto foi, pode ter sido muito. Ele pode ter levado, deixado na mão da dona Zenaide, pode ser que não fosse ele a pessoa que entregava o dinheiro aos beneficiários. Podia ser ela. Ou ela podia passar para outra pessoa. Então, veja, a história dele é bem contada, está toda arrumadinha, mas tem alguns buracos. Um buraco, por exemplo, o senhor sabia, cada cartão que o senhor pagou, cada boleto que o senhor pagou, quem é que estava sendo beneficiado? Ou o senhor pagava lá de bolo? Eu pagava, quando eu me passava já era... Tipo, no montante eu entregava na agência... Ele pode ter pagado cartão de crédito de político, pode ter pagado cartão de crédito de funcionários do Ministério da Saúde, pode ter pagado aluguel de casa de parente de político. E ele não tem culpa, não. O senhor não tem culpa de nada. Então, isso aí não está resolvido com o depoimento dele, não. Nós temos que fazer esse percurso que ele fez, cada vez que ele foi ao banco, está certo? Nós temos que saber quem foi beneficiado por esses pagamentos, não sei se isso é tão fácil de se fazer, mas temos que fazer, temos que saber qual é o papel dessa dona Zenaide. Dona Zenaide, eu acho que é uma pessoa boa de vir aqui para ser convidada e vir. Humberto, o depoimento não acrescenta muito, mas também não retira nenhuma das hipóteses. Pelo contrário, substanciou várias. Com certeza. O senhor já viu lá pela VTC Log, algum deputado ou senador que o senhor conhece, assim? Não, não, senhor. Nunca viu? Nunca. Não, né? Bom, eu quero só fazer um comentário aqui, não há muitas coisas mais que perguntar. Mas a nota da VTC Log fala que ela agia dessa maneira porque tinha problemas de governança. Pelo amor de Deus, uma empresa dessa, que tem um contrato com o Ministério da Saúde, de mais de 500 milhões de reais, ter problema de governança aqui exige um funcionário que vai ao banco para fazer pagamentos depois de retirar o dinheiro na boca do caixa, é esse o pessoal que está tomando conta. O próprio Ivanildo disse que recebia o salário dele por transferência, né? Pois é. Ou seja, é um salário de 1.700 reais. Pois é, né? O que era sacado e tinha destino de pagamento de propina, não tenho a menor dúvida disso, para, certamente, agentes que favoreciam e facilitavam a vida dessa empresa no Ministério da Saúde. Pois é, uma empresa que tem um problema de governança como esse, e olha que antiga, ela já foi voetur lá atrás, já se envolveu em outras confusões anteriormente, mas tem problema de governança para fazer pagamento de fornecedor. Isso é um absurdo, quer dizer, e essa é a empresa responsável por armazenar e distribuir as vacinas no Brasil. Veja onde é que nós estamos, nas mãos de quem nós estamos. É lógico que essa nota é um escárnio. Uma empresa como essa alegar que haja assim porque lhe falta governança é um desrespeito com a população brasileira. Deveria dizer por que é que haja assim. De quem são as contas que ela paga na boca do caixa? Quem são as pessoas que são beneficiadas por isso? Essa é a questão concreta. Por que é que a empresa não trabalha unicamente com as transações financeiras eletrônicas, não é? Eu acredito, senhor relator, vossa excelência e também a senadora Elisiane Gama, que está investigando, nós não devíamos dar por barato essa questão da VTC Log. Ao contrário, ela tem muita governança, ela não tem pouca governança. Talvez por aqui ela esteja resolvendo os problemas pequenos. Os problemas grandes ela deve ter uma outra maneira ilegal de resolver. As propinas graúdas devem ser feitas de outra maneira. Ela tem muita governança. E por isso, senhor relator, eu acho que nós deveríamos acelerar e aprofundar a investigação sobre essa empresa. Essas duas empresas, Precisa e VTC Log, são as empresas do coração desse governo, empresas queridas, irmãs desse governo. Todas elas, essa Precisa, pelo amor de Deus, já não precisa falar sobre ela. Porque essa está nua, a gente já sabe, de vacina que não existia, passando por outra, que não era registrada, passando por sobrepreço, passando por garantia irreal. A Precisa não precisa mais ser investigada, a não ser a gente ouvir o senhor Tolentino, que não é da Precisa, mas é uma pessoa que precisa ser investigada. Ele vai ficar bom. E parece que deu entrevista ontem. Nós estamos rezando aqui para ele não morrer, ele vem aqui para depor, ele vai ter que depor. E essa empresa, a VTC Log, olha o tanto de gente que aparece para defender essa empresa, gente importante, senador Otto. Não é pé de chinelo, não, é gente importante. Não mexa com essa empresa, não mexa com essa empresa, não faça isso, não faça aquilo. A audiência hoje do Ivanildo é de gente muito importante aqui em Brasília, não tenho a menor dúvida. Pois é. Ninguém vai tirar os olhos aqui da televisão, da TV Senado. Então nós não podemos parar. É uma empresa que aplicou um colá-colô. Veja, se a gente estivesse dizendo assim, o Ministério da Saúde propôs um aditivo de um milhão e a empresa propôs três e a gente acabou em um milhão e meio, tudo bem, não dá para a gente entender uma negociação dessa, não é? Agora, um aditivo que o Ministério da Saúde propôs um milhão, a empresa... Cobra 57. E o Ministério da Saúde aceita 18, tem alguma coisa errada aí. Esse negócio não está certo. E aí é o que eu digo, desde o início, as empresas queridinhas desse governo. Essa VTC Log é uma. E eu acho que a gente devia ir a fundo mesmo. Se precisarmos de um pouco mais de tempo, uma semana, duas, porque se a gente não conseguir terminar a investigação, pelo menos a gente vai juntar muita evidência que o Ministério Público pode pegar, junto com o Tribunal de Contas e outros órgãos de controle, para ir a fundo e a gente conseguir realmente desvendar as relações espúrias, obscenas, entre esse governo que se dizia honesto e decente e que, na verdade, não tem nada de honesto e não tem nada de decente. E o Brasil precisa saber disso. Muito obrigado, Sr. Presidente. O senador Humberto...